Nem só de Conor McGregor e Floyd Mayweather vivem o mundo da luta. Hoje, 26 de agosto, a TV Nocaute vê até a Zona Sul de São Paulo acompanhar a 9ª edição do Gold Fight, organizado pelo mestre Marcos Babuino. Se acompanha tudo aqui comigo na TV Nocaute. A TV Nocaute 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 Aqui comigo, Júlio Xaropinho, vencedor de uma das lutas da noite. Xarop, você veio preparado para isso mesmo? Para tentar trabalhar no contra-golpe? Quem sabe buscar o nocaute? Na verdade, eu fui preparado para tudo. Eu aceitei o adversário ontem, eu não sabia se ele era do Jiu-Jitsu, se ele era do Muay Thai, se ele ia querer botar para baixo. Então, como eu treino tudo lá na chutebox, já vim preparado para tudo. E como é que você acha, Xaropinho, com essa vitória, Gold Fight, você já venceu aqui no evento, né? Como é que você se vê agora na categoria aqui dentro do Gold Fight? Ah, eu me vejo como um dos melhores atletas até meia a um aqui da categoria e não só aqui do Gold Fight, mas em toda a região de São Paulo e do Brasil. Eu almejo alcançar muitos lugares altos aí no cenário brasileiro. Aí, TV Nocaute, obrigado aí, grava o meu nome. Júlio Xaropinho, eu vou representar muito o Brasil lá fora e vou chegar no UFC. Goste por mim, vamos lá, dá um like lá no meu Instagram. Júlio Rodrigues, CB ou Júlio Xaropinho com X. Tamo junto, muito obrigado. Aqui comigo, Grilinho, vencedor de mais uma luta aqui no Gold Fight 9. Grilinho, parabéns pela vitória, você conquistou uma vitória rápida, né? Você que tem o Jiu-Jitsu bem afiado, era essa a sua praia, né, cara? Caiu no chão, tá com o Tigre. Cara, é, eu tô falando, velho. Eu treino com a melhor equipe de São Paulo, velho. Babu é um paizão que sempre tá ali comigo, corrigindo a gente. É um cara que tá treinando sempre com a gente, firme e forte. E eu tava preparado, em pé, no chão, no que nem essa, velho. Mas graças a Deus, essa vitória, eu quero desejar a minha filha e você, pai, agora. Maria Júlia, filha, papai já te ama desde agora. Amo você, essa vitória é pra você, filho. Xaropinho, você é o campeão da categoria, tava vindo de lesão. Mas o Babu acabou de anunciar, já em novembro, você vai defender o seu cinturão. E uma categoria que é bem delicada, né, cara? É uma categoria no masculino, tem poucos atletas, né? Como é que você se vê aí nessa situação? Cara, eu me vejo entre os melhores. Eu sempre me coloco entre os melhores. Porque o meu objetivo é ser o melhor da categoria. É o seu número um e eu trabalho pra isso. E qual a expectativa já pro dia 4 de novembro? Ah, velho, é voltar segunda-feira firme e forte no treino e voltar o mais forte. Aí, galera, tem o Nocaute. Muito obrigado, vocês sempre estão acompanhando a gente. É um excelente trabalho que vocês fazem com a gente. E sem vocês, sem a mídia, a gente não é nada. Então, eu agradeço e tudo. Porque ajuda a gente e patrocina em todos os aspectos. Beleza? Obrigado. Tamo junto aí. Valeu. Aqui comigo, Gustavo Gabriel, vencedor da luta principal do Gold Fight 9. Gustavo, você pegou agora uma luta de nível internacional, né? Sua décima terceira luta. Vitória novamente, cara. E agora, daqui pra frente, o que esperar do Gustavo Gabriel? Então, o que pode esperar de mim é compromisso todos os dias, né? Treino dia a dia de treinamento. Treino de domingo a domingo, às vezes, às vezes, nem descanso. Porque eu não consigo, eu fico em casa, fico impaciente, tenho que treinar. E eu tô aqui pra isso mesmo, pra mudar a história de vida da minha família. Eu quero chegar num evento grande, um sonho, né? UFC. E eu tô esperando a oportunidade aí. A oportunidade de surgir. Pode ter certeza que eu vou estar preparado pra dar um show aí, representar mais uma vez nós brasileiros, né? Porque agora eu lutei contra um paraguaio. E eu quero sempre voos mais altos. Eu não tô satisfeito ainda. Quero melhorar todos os dias. Quero me preparar todos os dias. Pra sempre dar um show cada dia melhor pra o público pagante que vem aqui, que merece um show, em verdade. Gustavo, você é de uma escola tradicional no Muay Thai. Você tem uma trocação muito boa. Hoje foi uma situação curiosa, né? Que você nocauteou seu aniversário praticamente ali na queda, né, cara? Como é que foi essa situação? Ah, é um pouquinho da maldade que a gente aprende no wrestling, né? Explodir mesmo, que nem o meu profissional em wrestling. Desenterro o cara no chão. Então, depois que eu levantei, eu tentei fazer isso mesmo. Me enterrei, né? E é isso aí. Eu tô treinando pro melhor todo dia. Tanto no wrestling, tanto no jiu-jitsu, com o pessoal da Barbosa. Tanto na chutebox, que não tem o que falar, pessoal da trocação. Então, eu agradeço o meu mestre Diego Lima, que é um amigo mesmo, um irmão, um incentivador, além de empresário e treinador, que me dá muita força aqui. Pessoal com meus patrocinadores, Prime Sport, Teltec, PMI, Davi 6. E é isso aí, galera. Pode ter certeza que eu vou estar sempre buscando evolução, sempre melhorando. Tô 13-0, quero permanecer aí. 14-0, 15-0, invicto aí por muitos anos. TV Nocaute, aguardo vocês no próximo evento. Pode ter certeza que eu vou estar dando um show, beleza? Um show, beijo pra minha família lá, toda a galera de São Miguel dos Campos, Alagoas. Amo vocês todos. Agora aqui comigo, idealizador do evento, Marcos Babueno. Cara, nona edição do evento, casa cheia, lutas muito empolgantes. E no final, talvez a solidificação do Gustavinho, né? Agora 13 vitórias. Como é que você vê aí a situação do Gold Fight, cara? Nona, já tem a décima programada e como é que tá o planejamento do evento? Então, é... Pô, mais uma edição aí do Gold Fight com sucesso. O TV Nocaute sempre acompanhando a gente aí. Pô, uma parceria que vai durar muito tempo ainda. E dia 4 de novembro tem o Gold Fight 10, com shows de música, uma super banda de rock. Um card maravilhoso, a gente tá fazendo um card com carinho. Precisei fazer isso aqui urgente, porque eu tô em negociação com as coisas pra acontecer no Gold Fight. O Gold Fight dá um salto muito grande. Vai ser um dos melhores eventos de São Paulo, tô trabalhando pra isso. Vai tá entre os melhores, não o melhor, porque tem muita gente competente fazendo eventos de São Paulo também. Não só eu. Mas é... O Gustavo Gabriel já tava sobrando. Eu acho que aqui a última luta dele, embora a UFC, rumo a UFC aí, foi inteiro, tá certo. Espero que o Gold Fight tenha feito essa última luta dele aqui no Brasil e pra ele ir pra um evento grande fora. E, Babu, você hoje teria uma luta pelo cinturão, né? Teve uma das maiores lutas talvez de São Paulo, que é o Clássio contra o Gardenal. Infelizmente, não acabou... acabou não rolando. Mas hoje o evento mostrou que já tem um planejamento legal e já dois cinturões prometidos já pra novembro, né? Como é que tá aí essa situação dos cinturões do evento? Então, a gente tá... é... Cresso Bruto e o Cícero e o Gardenal todo mundo teve essa luta. Já era pra ter acontecido uns 3, 4 eventos aí. E dia 4 tá putado de pé. Dia 4 vai tá lá, vai tá o Grillo defendendo o cinturão dele. E aí ele vai ter Macaco no card, Flávio Voelho, Gizarro Alvo, Kalinda Farias, Bruno no KLB. Mano, mano, vai tá um card completo, eu vou soltar logo logo aí na mídia. Com um grande show de rock aí, com uma banda super conhecida aí no meio do cenário musical. E espero vocês lá. Pô, Teve explicadoras, Teve Nocaut, Teve Nocaut também cobrindo lá pra vocês essa parceria acontecer. E o Gold Fight vai saltar de pequeno pra grande. É só aí nessa décima edição. Vou colocar acho que 5 cinturões em jogo, se não me engano. O meu vai tá em jogo, vai tá no jogo o 7-7, vai tá o 5-2, o 6-1. Eu meio que a doala pro Ostro tá negociando aí também pra ver. Mas vamos ver o que vai acontecer, vira coisa pela frente. Babu, então pelo que você falou, você vai lutar em novembro também. Então o ano pro Babuíno, também como atleta, tá ativão, né cara? Lutou agora recente no Batalha MMA. Tem uma negociação avançada aí já com outros eventos. E agora o Gold Fight também. É, na verdade assim, eu tô em negociação com o Thunder, né? Todo mundo sabe, os caras são meus parceiros. E tamo negociando aí, tamo esperando um oponente a altura aí pra lutar comigo. Se tiver alguém aí que queira lutar comigo aí, pô, tô aqui ó, esperando aí. 42 aninhos. Mas tô voando, tô voando. Nunca me senti tão bem na vida. Fisicamente, mentalmente e profissionalmente. Então assim, eu acho que sou um cara realizado hoje em dia. Luto que eu amo, o esporte do MMA. É, 61 lutas profissionais. Então assim, cara, eu não estouro o MMA. Não precisava estar mais lutando. Mas aí eu acho importantíssimo, para incentivar a molecada nova. Tanto meus alunos, como de outras equipes. Eu faço o Gold Fight justo pra isso. E pra dar oportunidade pra essa galera nova que tá começando aí. E veio pra ficar o Gold Fight. Cada edição, se a gente se supera, você é prova disso. Acompanha a gente aí em todas as edições, praticamente. E daqui pra frente, só pensar grande, cara. Com o pé no chão, lógico, com o Deus na frente. E trabalhando pra cada edição e se superar. Cara, vou convidar a TV Nocautica pra dia 4 de novembro. Estar no Gold Fight 10. Beleza? Hey!